Minha querida uruguaiana Que tem nos naves um sorriso gentil Minha querida uruguaiana Vamos comigo para o Brasil Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Oh minha flor Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Meu grande amor Esses teus olhos, uruguaiana São as estrelas sempre a brilhar Meu coração ficou prisioneiro Já que não saio tem que levar Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Oh minha flor Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Meu grande amor Minha querida uruguaiana Que tem nos naves um sorriso gentil Minha querida uruguaiana Vamos comigo para o Brasil Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Vem, vem uruguaiana, vem pro Brasil Meu grande amor Vem, vem pro Brasil Vem, vem pro Brasil Vem, vem pro Brasil Vem, vem pro Brasil Vem pro Brasil